Iniciando a entrevista coletiva com o treinador da equipe do Botafogo, Paulo Baier. Baier, a primeira pergunta. Você seguirá nesse início de temporada utilizando o mesmo esquema tático com três zagueiros? A qualidade do elenco melhorou por esse ano? Boa tarde. A qualidade do elenco, sem dúvida nenhuma, melhorou muito. A gente tem hoje as posições, principalmente em cada posição tem dois jogadores de qualidade. Isso ajuda, principalmente, o treinador. Em relação ao esquema, a gente optou por um jogo, treino com uma situação, com três zagueiros, e depois uma outra situação, numa linha de quatro. Então a gente está estudando, até porque a gente não tem muita informação também da portuguesa, e a gente sabe que a dificuldade no primeiro jogo é muito grande em relação a tirar informação, então a gente está estudando e também peço desculpa aí para todos, que eu não vou também poder passar essa relação em relação do nosso esquema para o adversário. Então espero que todos vocês tenham um pouquinho de compreensão sobre isso. A segunda pergunta, Paulo. Você fez um grande trabalho na temporada passada, alcançando o acesso. Agora no Paulistão, qual o principal objetivo da equipe? Os objetivos aumentaram, logicamente a responsabilidade aumenta, o trabalho foi excepcional de todos, na Série C, conseguimos um objetivo que todo mundo queria, valorizou, isso é importante, mas aumenta mais a responsabilidade. Lógico que a dificuldade é muito grande, o Campeonato Paulista, a gente sabe, vocês todos sabem, o quanto que os jogos vão ser difíceis, só tem times de qualidade, e o nosso também tem qualidade, então a gente espera que a gente possa fazer e iniciar bem a competição. Na temporada passada, você veio para o Botafogo com a competição em andamento, e numa posição da tabela, podendo até não passar de fase. Esse ano participou das contratações, vai para a primeira rodada do Paulistão. Como o time definido? Ou ainda tem dúvidas na escalação? Não, na realidade a gente fez uma pré-temporada muito boa, onde, logicamente, todo mundo está à disposição. A gente tem, e já para esclarecer, a gente tem o Xuxa e o David que estão fora na primeira rodada, por motivo de contusão, que é normal dentro de uma pré-temporada, então a gente optou por segurar esses jogadores já para vocês saberem, para não ter especulação depois no jogo. Então, em relação à dificuldade, a gente vai ter, vai ser grande, e esperamos que a gente possa manter isso aí, e a gente conseguir, eu sempre falo, dentro da estreia, é muito importante para você conseguir algo dentro do campeonato. O objetivo é bem claro, jogo a jogo, não tem segredo. Jogar fora de casa é difícil, contra a portuguesa, que está há muito tempo sem participar da primeira divisão, um torcedor empolgado, então vamos ter muita dificuldade, tem um treinador muito bom do outro lado, tem jogadores experientes, então a gente vai ter muita dificuldade. Paulo, feliz 2023 para você e sua família. Você teve a possibilidade de montar o elenco junto com a direção do clube. Isso aumenta a sua responsabilidade nos objetivos? Acompanhou o Sub-20, mesmo com o fracasso na Copa São Paulo. Viu algum jogador interessante que dá para aproveitar no elenco profissional? Obrigado para nós todos, principalmente saúde. A dificuldade sempre vai ser grande, logicamente, em relação ao Sub-20. A gente não acompanhou em relação aos jogos, mas acompanhou aqui, vendo. E tem alguns jogadores interessantes que há pouco vão estar utilizando do profissional, porque a gente precisa. Então, é o momento agora de nós focarmos no nosso objetivo aqui, focar no nosso trabalho, para que a gente possa conseguir. Lógico que tem grandes jogadores e bons jogadores, não apesar de fazer uma campanha ruim, mas tem alguns jogadores interessantes na base, sim. O Campeonato Paulista é uma competição dura e derrubou bons técnicos que passaram recentemente pelo Botafogo, como Léo Condé, Wagner Lopes e Alexandre Galo. Qual a sua estratégia para superar esse moedor de treinadores? Fracionar a competição e estipular mini-metas é um caminho? Fale um pouco sobre isso. Primeiramente, não passo pela minha cabeça ser admitido. Eu vou trabalhar para a gente conseguir os objetivos. Se eu não me engano, a gente já passou de sete meses trabalhando aqui no Botafogo, como passa rápido. E a tendência é manter, porque eu tenho o contrato até o final do ano e espero cumpri-lo. Uma lógica em mente, a gente sabe como é o futebol. Então, mas a ideia é a gente procurar fazer o melhor e buscar os resultados. Não tem segredo. A próxima pergunta, Baer, quero te dar os parabéns. Dia 14 é o dia do treinador de futebol. Com as novas contratações, qual o setor do time que mais cresceu comparado à equipe do ano passado? Não, o elenco em geral, né? O elenco melhorou a qualidade, vieram alguns jogadores mais experientes, vamos dizer assim, né? Então, junto com o Pelaype, a gente conseguiu trazer bons jogadores. Logicamente, tu pode trazer, daqui a pouco as coisas não encaixam, né? É tudo... É questão de adaptação, de esquema. Então, a gente está trabalhando no dia a dia, todo dia melhorando, procurando fazer o melhor, para que a gente possa ter um time competitivo, um time forte, um time dedicado, porque as opções são boas e, em relação às vezes, tu perde um jogador, mas tem uma reserva muito boa do lado de fora, com oportunidade de ser titular, até porque são inscritos 26 jogadores e eu posso utilizar só 11. E isso, ainda bem, eu acho que eu consigo fazer bem esse negócio de vestiário, eu consigo controlar bem. E essa é a ideia, daqui a pouco alguns jogadores vão jogar dois, três jogos, e aí vai precisar desses outros jogadores. E eu estou muito tranquilo sobre isso, porque se eu perder, ou tomar cartão, ou tiver lesão, tem outros jogadores para suprir. A última pergunta para você, Paulo. O Xuxa não participou do primeiro jogo treino porque estava machucado, e não sabemos se ele foi aproveitado no jogo treino contra o Veloclube. Qual é a real condição do Xuxa? E se ele não puder jogar, quem no elenco tem condições de fazer o mesmo papel que ele? Tem mais alguma dúvida? O Xuxa, nesse primeiro jogo, ele estava fora. Esse jogo, tanto ele e o David estão fora desse jogo. Depois a gente vai estudar contra o Palmeiras, qual a possibilidade deles. Em relação à substituição do Xuxa, tem outros jogadores, sem problema nenhum. Tem jogadores de qualidade que podem suprir isso. Eu tenho o Osman, eu tenho o Lucas Lourenço, eu tenho o Robinho, eu tenho o Edson. Então, todos podem fazer, eu tenho o Madruga, todos podem fazer essa função. Então, sem problema nenhum.